O Senhor nos colocou um do lado do outro para que sejamos bênçãos uns para os outros. E é isso que nós vamos declarar no nome do Senhor Jesus Cristo. O meu amor, meu coração, meu ar e a pé, o pão. O amor é maior e em Jesus, eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, tu aceitando assim como é. Pois a vontade de Deus revelar em Jesus é que sejamos ouro. Eu quero ser uma bênção pra você, ter compromisso e ter editação. O amor é bom de Deus, pra sempre vou dizer. O amor é bom de Deus, pra sempre vou dizer. O amor é bom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus, eu amo você. Glória a Deus, pra sempre vou dizer. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.